Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Já estive Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Já estive Já estive em outros lugares Mas não há lugar melhor Não há lugar melhor Aqui 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 Na mesa do banquete Na mesa do banquete Aqui Aqui Na mesa do banquete Já estive em outros lugares Já estive em outros lugares Já estive em outros lugares Aqui Aqui Aqui